E aí pessoal que assistem meu canal, desta vez venho trazendo aí a coreografia da música nova que é Corpo Sensual de Pabllo Vittar e espero que vocês gostem bastante, só que desta vez galera eu venho trazendo ele também E aí rapaziada, meu nome é Jacques Oliveira e eu estou aqui em convite do nosso amigo Eridione E antes de começar este vídeo, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal e vamos meter dança Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer, fácil você vê Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer, fácil você vê Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer, fácil você vê Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sim te faz enlouquecer, fácil você vê Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, bem, não tem igual Tá todo carente num pedido em formar Vai passar mal Gostosa